Não vou botar mais Cifapoint no cassino Se não vir Algo bom nesse pack aqui de 125k Vai Tu quer mais Cifapoint Tu faz por onde? Aí tu manda né? Aí tu manda né? Meu Deus Meu Deus Antônio Mas eu não me ludo Eu não me ludo Eu sei porque Eu botei 20